Temos ontem aqui no jornal sobre os cortes no orçamento das universidades federais. A Universidade Tecnológica do Paraná, o TFPR, que tem campus aqui em Ponta Grossa, também será atingida. A universidade divulgou de uma nota, a gente mostra aí para vocês algumas partes. Em nota, eles disseram que levantamentos feitos pela Pró-Reitoria de Planejamento e Administração indicam que o bloqueio vai impactar em aproximadamente 37 milhões de reais do orçamento de custeio e investimento previsto para este ano. A UTFPR disse que já iniciou a readequação do orçamento considerando essa nova realidade e, ao mesmo tempo, trabalha para reverter o bloqueio. Por fim, a UTFPR afirmou que os recursos bloqueados são fundamentais para que a universidade realize com excelência seus trabalhos de ensino, pesquisa e extensão. O MEC informou que esse bloqueio atinge todas as universidades e institutos federais. Segundo o MEC, o bloqueio é preventivo e pode ser revisto caso a reforma da Previdência seja aprovada e as previsões de melhora na economia do Brasil se confirmem.